E aí, Felipe, tudo bom? Tudo bem. Então você vai me ensinar a fazer milkshake hoje. Isso. Shake proteína, né? Um shake diferente. Isso. Shake proteico, né? E aí eu vou precisar de quê? Vou precisar aqui de leite, um liquidificador. Seria somente água e os shakes, né? O shake proteico e o shake hipercalórico, né? Então nada disso aqui eu vou usar. Não precisaria aí. Somente água para se tornar mais rápida a absorção da própria proteína para o músculo, né? Isso aqui o que é que eu estava olhando? Isso daqui é uma coquetelheira. Ele é chamado de shakeira também. O pessoal das academias, eles usam para praticidade, né? Qual a diferença dos milkshakes que a gente toma nas sorveterias para esse shake aqui? A diferença é assim, ó. A quantidade de proteína e a quantidade de carboidrato. Esse aqui ele é processado de uma forma diferente, né? Eles fazem para ter uma alta dose de concentração de proteína e baixa em carboidrato. Aí o hipercalórico, ele já se torna diferente. Ele já é um pouco mais em carboidrato e mais moderado em proteína. E eles contêm geralmente um multivitamínico, vitaminas que o seu corpo irá precisar durante o dia, né? Você tomar ou não consegue ver a diferença desse para o milkshake? Não consegue. Ultimamente eles estão caprichando tanto no sabor que está valendo a pena tomar mais um shake de proteína do que um milkshake calórico, né? Legal, vamos fazer então? Vamos lá. E o outro qual é, Felipe? Seria o hipercalórico. Seria com bastante calorias e um pouco de proteína. Então, Felipe, aqui você colocou cinco dosáveis. Isso, cinco medidores e um pouquinho mais de água, pela quantidade de hipercalórico. É a mesma coisa, a gente pode fechar e sacalhar. É questão de segundos, ele já fica diluído, né? Vai, experimenta, quero ver. Ele só vai gostar. É bom, é bom. Para investigarmos mais sobre o assunto, visitamos uma nutricionista que nos explicou sobre a composição dos milkshakes. Ele tem muito açúcar, muita gordura, né? Muito carboidrato, né? Por exemplo, assim, uma pessoa come muito carboidrato, um alimento muito rico em carboidrato e não vai gastar, vai estocar em forma de gordura. Já os shakes industrializados, que são suplementados nas academias, que são suplementações, ele já tem um percentual controlado de proteína, de carboidrato, né? A indústria já se foca mais cuidando da alimentação, da saúde. Diferente de um shake, vai lá, sorvete, que é riquíssimo em gordura, em açúcar, tem uma grande diferença nisso. Então, eu queria te perguntar sobre os milkshakes. Aqui na tua sorveteria tem muitos sabores? Tem, tem uma variedade bem grande de sabores de milkshake. E qual que sai mais, assim? Geralmente é chocolate, o pessoal gosta muito de chocolate. Quais são os ingredientes para fazer um milkshake? É leite e sorvete. Aí tu coloca, tu bate, tem uma batedeira própria pra isso, tu bate e serve num copo. E é um alimento que qualquer pessoa pode tomar? Claro, não tendo intolerância à lactose, qualquer pessoa pode tomar. Qualquer idade, qualquer pessoa. E é uma delícia. É, eu garanto que é. Então, vamos experimentar? Vamos, vamos lá. Vamos fazer um milkshake, então. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. 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 Olha a situação aqui. Olha que delícia. Posso provar? Pode, pode provar. Deve. É muito bom, hein? Valeu, obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri